Chegamos à Areninha do Vila União, mais um palco da Copa Arena Fortaleza da Juventude. E nada combina mais com futebol do que a palavra superação. Foi isso que a gente encontrou na história de vida da Weslane. Ela tem 24 anos e é jogadora. Sempre gostou de esporte, desde criança. Aliás, incentivo é algo que ela nem precisa. A garota é esforçada, acorda cedo, faz o próprio lanche, cuida de tudo sozinha. Enquanto veste cada peça de roupa antes de sair para o treino, os sonhos estão nos pensamentos de quem quer ser uma grande atleta de futebol. Eu tenho vontade de ser uma atleta profissional, de conseguir alcançar meus objetivos jogando bola. Ser conhecida não só aqui, mas mundialmente também. Um sonho movido pelas próprias pernas. Porque é assim que a Weslane vai do Planalto Ayrton Senna, onde mora, até a Areninha do Vila União, onde treina. O percurso deve ser acompanhado pela curiosidade de muita gente que a admira pela força de vontade. Todo dia eu vou de bicicleta para o trabalho. Aí do trabalho eu vou para a Areninha do Vila União. E a maior experiência que já viveu foi a da Copa Arena. A competição, junto com a construção da Areninha, deram aquela qualificada no futebol dela. Ficou através das Areninhas que eu consegui me qualificar mais no futebol. O futebol engrandeceu bastante depois que eu comecei a praticar a Areninha. Do Vila União seguimos para o Rodolfo Teófilo. E não, não erramos de personagem nem de assunto. Vamos falar de futebol sim. É que antes de pegar na bola, as mãos do seu brasilino têm a função de construir objetos de madeira. Escuta só essa história. Ele é analfabeto, carpinteiro dos bons e microempresário. Como juntar tudo isso? Só ele mesmo consegue explicar. Aos 14 anos, eu cheguei para a minha mãe, minha mãe costurando a máquina. Eu cheguei para ela e disse, mãe, eu tenho que aprender uma profissão. Porque é o futuro nosso. Só que com o tempo ele viu que ao cair da tarde, dava para se dedicar a outra função. Foi aí que o futebol ganhou o coração dele. O seu brasilino se tornou presidente da Liga do Bairro. Eu trabalho durante o dia, mas quando dá a partir de 18 horas até 22 horas, 23 horas e 40 minutos, eu estou dedicado à arena. E a chegada da areninha do Rodolfo Teófilo colaborou e muito para isso. O equipamento trazido pela prefeitura cumpre bem o papel social, que faz o seu brasilino feliz e realizado pelo que está vendo. Eu me sinto muito feliz. Hoje, no espaço ao redor da arena ali, total, você não vê um garoto fazendo coisa errada. E é essa empolgação toda que ele leva para a beira do campo. A Copa Arena está aí. E o seu brasilino, firme e forte, com futebol no coração e um sorrisão no rosto. Por falar em sorriso, chegamos à arena de Vila Betânia, o mais novo espaço onde a bola rola na Copa Arena Fortaleza da Juventude. Quando você estiver passando e escutar a seguinte frase... Para a canja! Ah, pode ter certeza que a dona Nancy está por lá, percorrendo cada calçada da areninha, buscando novos clientes, servindo um caldinho e espalhando simpatia, apesar da rotina puxada. Então, me levanto seis horas, aí pego, vou contar o salgado, o quanto salgado eu vendi. Às vezes, logo, tudo de tarde, aí eu vou fazer a canja, preparar a canja, ir para o mercantil para comprar a verdura, essas coisas. A dona Nancy virou a nega do caldo. Mas isso já está com o tempo, desde a época que lá tinha o famoso campinho de areia, até se tornar a nova areninha. Assim, toda arrumada, campo de grama sintética e iluminação moderna, ela já deu muitas olhadas para ver como é que estava a construção. De domingo, quando eu vinha pegar, vinha vender carro, né, aí eu pedi o vigia para ver o portão de carro. De lá para cá, muita gente se beneficiou. Foi bom, né, porque trouxe mais gente, para mais uma rendazinha, né. E a vida dela seguiu o mesmo ritmo de mudança. Duna Nancy deixou de ser diarista para virar vendedora ambulante da areninha. Entre uma fugidinha e outra, para observar o movimento do campo, ela junta o útil... Para mim, comprar outras coisas, né, botar, cobrir outras coisas que eu quero cobrir, né. Ao agradável, estar no campo de futebol, trabalhando com o que mais ama. Aplausos 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 Aplausos